e olha pessoal como estão as minhas rosas do deserto aqui olha uma flor singela mas muito bonita olha e assim está as flores da minhas rosas do deserto minhas rosas do deserto estão assim aqui não está florida porque não está florida porque estavam florida há pouco tempo agora acabou a floração mas elas estão aqui muito bem muito daqui a pouco está tudo florida de novo entendeu olha aqui vermelha dobrada muito bonita olha olha que belezinha e essas brancas aqui ó as brancas é uma rosa do deserto a flor singela mas muito bonita olha olha que beleza assim estão minhas rosas do deserto olha que essa rosa do deserto é branca ela é singela mas é branca porque olha como que está essas flores de rosa do deserto olha olha que maravilha beleza de flores olha coisa linda uma belezinha essa aqui ó vermelha e aqui flor botão e assim está minhas rosas do deserto minhas rosas do deserto estão assim olha pessoal olha essa aqui é uma rosa do deserto pendente olha que é um pé de rosa do deserto muito bonita olha olha floração maravilhosa olha que beleza de flores de rosa do deserto olha e muitos botões e muitas flores e muitas flores e assim está ela está perto de outro outra rosa do deserto muito singela só que diferente um pouco diferente dela entendeu é porque eu estou com pouco espaço então ela ficou dois pés junto mas é um pé de rosa do deserto olha e ela tem muitos galho é uma rosa do deserto muito bonita entendeu aqui pessoal é aquele pobre minha que tá cheio de mato mas final de semana agora vou dar um jeito de limpar tá vendo e aqui meu pé de rosa do deserto da lila pessoal que já mostrei em vídeo mas ele continua lindo olha ele continua essa maravilha essa beleza de flores olha as flores da minha rosa do deserto da lila ó ó tá sempre com fru ó olha que beleza de flores olha aqui entendeu ó ó ó ó olha 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 ó coisa linda a floração da rosa do deserto da lila esse pé tá muito florido muito cheio de flores ó ó Olha que beleza! Olha como que está! Essa aqui é uma flor de rosa do deserto da Lila. Isso aí é a da Lila. Ela tem muitos galhos e está com bastante flores. Aqui está com um solzinho, está com um solzinho muito quente, mas é um sol maravilhoso para o cultivo de rosa do deserto. E esse pé aqui de rosa do deserto, pessoal, está com essa floração maravilhosa aqui. Olha! Olha que floração maravilhosa! Olha que linda! Olha que beleza de flores! Olha essa beleza de flores aqui! Olha! Muito linda! Muito florida! Olha! Olha! É uma flor singela, rosa, mas é uma flor muito bonita, muito bonita. E é um pé de rosa muito florífero. Florífero quer dizer que ele está sempre com flor. está sempre com essa floração maravilhosa. Olha! É um pé de rosa do deserto que tem um caldex muito bonito. Ele é muito lindo, muito desenvolvido. Já é um pé de rosa do deserto que tem uma certa idade. Olha que floração maravilhosa! Olha, pessoal, que lindo! Olha! Se ele estiver sozinho, dá para vocês terem ideia da dimensão das flores. Mas aqui eles estão meio que perto, muito perto um do outro. Porque eu não tenho espaço, entendeu? Meu espaço está sendo pouco. Mas essa é a maravilha de flores aqui, pessoal. Essa é a maravilha de flores. Olha! 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 Olha que maravilha! Olha! Olha que beleza! É assim, pessoal. E assim está meu pé de rosa do deserto mais que especial. Olha! Olha que floração maravilhosa! Olha! Que coisa linda! Aqui está o outro pé de rosa do deserto para mim. Meu pé de rosa do deserto grandão. Aqui estão meus pés de rosa do deserto maiores, sabe? Todos muito grandes, olha! Olha! São um pé de rosa do deserto bem adulto, entendeu? Mas eles estão todos muito lindos. O que está sem flor é porque acabou a floração há pouco tempo. Então, a rosa do deserto também não vai dar flores a vida toda. Agora, essa aqui, olha! Muito linda! Meu pé de rosa do deserto vermelho buquê. Olha! Olha que floração maravilhosa! Flor! Está começando a florir de novo. Mas, olha! Flor! Vermelha dobrada, olha! Coisa linda! Olha! Um botãozinho para sair flores. Olha que coisinha linda! Olha! Olha que maravilha! Olha! Está muito lindinho! Esse aqui, meu pé de rosa do deserto lindão! Olha! É isso aí, pessoal! Fica com Deus! Amo vocês! Estou bem! Fica com Deus! Fica com Deus!